Na história dos nossos CDs, nós tivemos a oportunidade de gravar músicas de outros artistas nacionais E hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, sabe por quê? Porque a gente vai mostrar essas canções pra vocês no nosso momento acústico Que é a hora que você vai se apaixonar, tá bom? Vamos beijar na boca! Então desde já eu quero convidar essa figura maravilhosa Esse cara 10, esse cabra carregado, meu grande amigo que é produtor, que produz os nossos CDs Venha cá meu compadre Edu, carregado! Chegue juntinho minha joia! Compadre Edu, obrigado pelo carinho, obrigado pela presença Esse cara aqui é fera no violão Vai lá meu irmão, dê seu show Gente Quem já beijou na boca aí? Quem quer beijar na minha boca, levante a mãozinha Meu compadre Jair, senhor E pra gente começar Como é que a gente faz, hein? Posso começar primeiro? Fique à vontade, meu compadre Uma canção que eu particularmente gosto muito E que ficou eternizada na voz de José Augusto Atenção minha banda, por favor Essa aqui é pra se apaixonar mais ainda os corações Sabe porquê? Foi tão inútil ter Obrigado com você Porque tá no fim A decisão é discutível Pois é você quem quer, assim Mas fica aqui comigo Essa noite Eu sinto que você não está segura Talvez eu já me veja aqui sozinho Eu conheço esse sorriso, meio sem juízo Uma vez esse sorriso me abriu o paraíso Ouvi dizer pra cada homem tem outro igual a você Eu sei que sim, você também sabe Que vai ter outro igual a mim Mas olha nos meus olhos quando eu digo Será que a gente pode ser amigo? Mas como conviver sem ter engano? Porque um amigo eu perdoo Mas você, João, pode até não parecer normal Mas é o instinto natural Como é, mulher? Porque apesar de tudo que você quer E muitas vezes eu pareço ser tão duro Mas as pessoas pensem que eu estou seguro Você não diz nem mesmo que eu Vou tentar Agindo assim, você me deixa sem saída E vai embora, como restora em sua vida Agora comigo Apaixonar vocês Os corações apaixonados Marcando presença Só conheci muita gente Gostei de alguns garotos Mas depois de você Os outros são os outros Ninguém pode acreditar Na gente separado Eu tenho mil amigos Eu tenho mil amigos Mas você foi O meu melhor namorado Procuro evitar comparações Entre flores e declarações Eu tento Te esquecer A minha vida continua Mas é certo Que eu seria sempre sua Quem pode entender Depois de você Os outros são os outros E só Depois de você Depois de você Os outros são os outros E só Agora quem tá apaixonado Tá um gritinho É você a mãozinha e balança assim Agora eu e meu compadre Né vai apaixonar vocês Com certeza Vamos nessa meu compadre Vamos juntinho Vai lá com você Meu compadre Deixa comigo vai Cheese Você pode encontrar Muitos amores O que? A zinca vai te dar o que eu te dei Carrega Vem comigo vai Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Com certeza Ninguém vai te amar Eu amo vocês E aí? Você pode Compar milhões de beijos Agora vem comigo assim Carregado vai Mas sei que você vai É parte Com certeza Você lembra de amor E aí? Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Todos numa só voz Vem! Solta a voz, vai! Eu vou ficar Diz! Solta a voz No seu coração Tá lindo! Solta a voz E a voz É né? Solta a voz Chamar meu nome Eu vou ficar Como é? No meu peito Triste de maçã Em cada sonho De verão O nome do seu telefone Você vai ver